E eu só quero é ser feliz, feliz, feliz Ah, vai tomar no cu, vai 280 porra Vai se fudendo esse caralho, eu tô pobre nessa porra Vocês vão me dar dinheiro Tomar no cu é toda hora a multa Vamos lá pegar porra do outro carro lá Ué, cara, o que você tá reclamando que eu não entendi aí, cara Não, não é nada não, tá bom É só um desabafo, o meu comigo mesmo Mas o que aconteceu? Eu não entendi Você tomou 280 de multa, patrão, mas tá tranquilo, tá? Ah, bom, achei que eu ia ter que pagar essa porra